Uma pessoa foi presa suspeita de pedofilia aqui no Amazonas. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, aqui na capital uma pessoa foi presa e outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Operação Moicano da Polícia Federal acontece simultaneamente em 13 estados e no Distrito Federal para combater o compartilhamento de pornografia contendo imagens de abusos sexuais a crianças e adolescentes. As investigações começaram em abril do ano passado e terminaram com uma grande operação que já identificou 50 pessoas que fazem este tipo de compartilhamento no Brasil e outras 70 no exterior. Moicano é um dos suspeitos identificados durante a operação que liderava este tipo de compartilhamento de pornografia infantil. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E no início da tarde um caminhão com 12 toneladas de café e milho tombou na Avenida Maripiranga. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou bastante congestionado por quase duas horas. A via ficou parcialmente interditada no sentido bairro centro. O caminhão transportava 12 toneladas de alimentos entre café e milho. A mercadoria ia para o porto de Manaus. De acordo com o Detran, um dos pneus do caminhão estourou causando tombamento. Uma perícia no veículo vai ser feita para saber se o motorista estava em alta velocidade. Estamos com a documentação já do veículo, vamos rebocá-la para o nosso parqueamento e esperar aí o resultado da perícia para que nós possamos tomar as providências. O motorista do caminhão negou a versão do Detran. Ele diz que eu estava, mas eu posso puxar pelo rastreador da empresa, que o rastreador da empresa vai comprovar que eu não estava com velocidade. Eu já falei com o meu encarregado aí, perguntei, estão alegando que eu estava com velocidade. E eu não estava. Depois do tombamento, a mercadoria foi retirada pelos próprios funcionários que estavam no veículo. Ninguém ficou ferido. O trânsito no local ficou complicado por quase duas horas. O primeiro procedimento foi apresentar à população uma nova alternativa. Visto que a Maripiranga ficou totalmente bloqueada com o caminhão tombado e atravessado na pista, nós fizemos rapidamente o desvio para a Concha Chinere e João Batista, dando uma opção para diminuir o travamento nesse trecho da cidade. A gente mostra agora que o cuidado com os pneus e o uso do cinto de segurança podem reduzir em até 80% o número de feridos e de mortes por acidentes de trânsito. Basta parar numa esquina e observar que muitos motoristas em Manaus abrem mão do cinto de segurança. Para eles, a medida simples nem sempre é necessária. De vez em quando eu ando na estrada só aqui na cidade, não. Na cidade, não é o que é que eu preciso. Mas para pegar, achar a BR, eu boto no cinto. E os pneus? Eles também ficam em segundo plano na hora dos cuidados. E quando são questionados, a resposta está na ponta da língua. Tudo caro, comida caro, material caro, é difícil fazer manutenção. Esse especialista em pneus orienta a observar a profundidade dos riscos que vêm de fábrica no produto. Eles mostram a hora certa de trocar. A atenção maior precisa ser para os pneus da frente, onde o peso é maior. Na troca de dois pneus ou quatro, o cliente teria que trocar os dois novos na dianteira do veículo e passar os melhores para a traseira. Mas o correto é você sempre trocar os quatro. Esses cuidados previnem 80% dos riscos de acidentes, além de evitar multas. Tendo em vista que o pneu careca, ele diminui o atrito do pneu com a pista, o que pode ocasionar acidentes ainda mais graves. De janeiro a maio do ano passado, foram registrados 109 acidentes envolvendo carros e motos. Esse mesmo período deste ano, o registro é de 90 acidentes, 17% de redução. Já nas rodovias federais, a redução é de 22,5%. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 80% dos casos de acidentes nas estradas são provenientes de mau estado e conservação dos veículos. Entre esses fatores está o pneu careca e a falta do uso do cinto de segurança, principalmente no banco traseiro. No início deste ano, duas jovens morreram em um acidente de carro na BR-174. Elas estavam no banco de trás do carro, sem o cinto de segurança. Aqui na capital, no dia 16 de junho, este acidente de trânsito foi provocado por fuga de assaltantes. Essa mulher, que estava no banco de trás, também sem o cinto de segurança, ficou gravemente ferida e morreu no hospital. A Polícia Rodoviária Federal diz que o uso do item de segurança é obrigatório. Pode evitar traumas graves e reduzirem até 75% o risco de morte do passageiro. No momento de uma colisão, o cinto vai travar. Então, a pessoa não será projetada de encontro ao motorista. E isso livrará tanto a vida do motorista quanto a vida do passageiro. Outros não abrem mão da prática para evitar o perigo. Primeira coisa é botar o cinto de segurança e depois ligar o carro para ir embora. E uma última notícia. Agora no fim da tarde, a Polícia Militar apreendeu cerca de 30 quilos de drogas dentro de um barco que vinha do município de Tabatinga. Mais informações nos nossos telejornais. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho